Oi minhas vidas, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, meu povo, no meu canal, na minha casinha. E hoje eu tirei o dia para lavar muita roupa que estava acumulado e também vamos fazer uma faxina geral no meu banheirinho, tá bom? É bem pequenininho, vocês vão ver. Espero que vocês gostem e deixem o teu gostei para estar me incentivando, tá bom? Se inscreve para acompanhar mais vídeos assim de dona de casa. E meus amores, me acompanhem também lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aí para vocês irem lá. O link está aqui embaixo na descrição, é só clicar e vai direto para o meu Instagram. Eu estou mais ativa por lá 24 horas para você ficar mais pertinho de mim, tá certo? E é isso, deixa o teu gostei, se inscreve, bora levantar, vamos cuidar do que Deus nos deu, da nossa casinha, do que Deus nos confiou. E meu povo, antes que vocês perguntem quem é novo aqui, tá bom? Sim, eu lavo roupa na mão, não tenho máquina de lavar, não tenho tanquinho ainda, mas é isso, vamos cuidar com o que a gente tem, com a nossa realidade e vamos embora, vamos ajeitar a nossa casa e deixar tudo limpinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Gente, aqui deu uma pausa nas roupas, porque meu marido foi adiantar aqui, foi cortar, né, paldar o meu pé de amora, porque os varais ficam aqui na frente, tem no fundo também, mas como hoje eu vou lavar muita roupa, preciso colocar aqui na frente, e ele tava cortando, né, porque senão não ia dar, onde fica o varal, não ia dar pra colocar as roupas. Fica uma dor no coração, mas ela sempre cresce e renova, enfim. Pronto, gente, voltando aqui, vocês viram que eu já coloquei, né, o amaciante, já tô enxaguando aqui as roupas, e depois a gente vai estender lá fora, primeiro. Música Terminei de enxaguar, gente, coloquei nesse balde aqui, ó, essa parte de roupa, e vou levar lá pra frente da porta, porque eu vou estender no varal de lá, tá certo? E o marido já terminou, né, de paldar ali, de cortar o pé de amora, também ajeitou outro varal, porque aquele que eu tinha tava muito ferrujando, tava ferrujando as roupas, então colocou um ali, e vamos lá estender. Música 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 Pronto, gente, já lavei aqui, ó, com água que eu enxaguei, sempre eu faço isso, jogo aqui na frente da porta, e já lavei a roupa, ó, coloquei tudo aqui, e lá no fundo tem mais, eu vou mostrar pra vocês. E aqui é meu fundo, gente, e também tem varal, como vocês podem ver, tá cheio de roupa, né, máscara, roupas ali que vocês não podem ver, mas enfim, aqui também tá cheio o varal, já dei uma limpadinha aqui, também joguei água. E é isso, agora vamos limpar o banheiro. Esse é meu banheirito, algumas pessoas já conhecem, outras não, tá bem sujo ali no vaso, nem olhem também, e vou lavar ele aqui, limpar as paredes, organizar, e vocês vão acompanhar tudo aí, tá certo? Vamos simbora! Música 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 E prontinho, terminei, e já coloquei esse tapetinho verde aí, ó, ficou assim, tá vendo ali o parte dos shampoos, né, e ficou desse jeito, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, deixa o seu gostei, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, gente, um beijo no coração, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, e me segue lá no Instagram também, tá certo? Tchau, tchau, até quarta-feira, fui! Tchau, tchau, tchau!